Esse é o refrigerador LG InstaView Door-in-Door, com compressor linear inverter e conectividade Smart FinQ. Esse refrigerador side-by-side de alto desempenho tem capacidade total de 601 litros, dispenser para água e gelo e muito mais, além de economizar energia com essa novidade aqui. Ao longo do dia, abrimos a porta do refrigerador um grande número de vezes, em muitos casos sem a menor necessidade, pois acabamos nem pegando nada em seu interior. Sabe aquela história de abrir a porta da geladeira para pensar? Pois é, cada abertura da porta faz com que o ar refrigerado do interior escape e o refrigerador volte a trabalhar em alto ritmo para resfriar o ar mais quente, que agora está lá dentro. Puro desperdício de energia. A LG resolveu este problema com o InstaView. Com ele, basta dar dois toques na porta para que a luz do refrigerador se acenda e permita ver o que tem em seu interior, sem a necessidade de abrir a porta, economizando energia e ainda mantendo os alimentos melhor conservados. Um design moderno e estiloso a serviço da praticidade e da economia. Por falar em economia de energia, o refrigerador InstaView tem a tecnologia do compressor linear inverter, que em sua construção possui menos pontos de atrito, oferecendo maior durabilidade e operação de alto desempenho. Garante economia de até 32% de energia e funcionamento mais silencioso, com 25% menos ruído. E tudo isso com 10 anos de garantia. O refrigerador InstaView também tem alto desempenho na higiene e conservação dos alimentos. Seu filtro Hygiene Fresh Plus entrega 5 camadas e um sistema próprio para esterilizar e remover vírus, mofo, odores e praticamente todas as bactérias do seu interior. Um refrigerador muito mais limpo e livre de odores desagradáveis. Aliada ao Hygiene Fresh Plus, a tecnologia exclusiva da LG Fresh Balancer mantém a umidade ideal de frutas e legumes, garantindo alimentos ainda mais frescos e conservados quando armazenados pelo refrigerador. O refrigerador InstaView ainda traz uma gaveta com controle de umidade, que por meio de suas cavidades, mantém a umidade dos alimentos em seu interior sempre no nível ótimo, garantindo frescor por muito mais tempo. O refrigerador InstaView conta com dispenser de água e gelo na porta, com design premium e ergonômico que facilita seu uso. O dispenser é alimentado por um compartimento de abastecimento manual com 4 litros de capacidade e livre de compostos químicos, que podem ser prejudiciais à saúde. Prático, esse compartimento dispensa a necessidade de um ponto hidráulico conectado ao refrigerador. Água geladinha e saudável pronta para beber e matar a sede. Por falar em bebidas geladinhas, o refrigerador InstaView tem no seu interior um rack para bebidas, capaz de armazenar até 4 garrafas da sua bebida favorita, sempre na temperatura ideal para consumo. Como se não bastasse toda essa tecnologia, o refrigerador InstaView ainda é conectado à internet. Com o aplicativo Smart ThinQ, é possível gerenciar recursos como ajuste de temperatura, controle do filtro e o Express Freeze, diretamente do celular e de qualquer lugar. É a internet das coisas trazendo ainda mais praticidade e conforto para a vida dos nossos clientes. Refrigerador New Lancaster InstaView Door-in-Door Com. Muito mais economia de energia e menos ruído graças ao compressor linear inverter. Porta InstaView para visualizar seu interior sem a necessidade de abrir o refrigerador. Filtro Hygiene Fresh para livrar o interior de vírus, bactérias e odores. E muita tecnologia como a gaveta com controle de umidade, ideal para manter os alimentos mais conservados e com a umidade ideal. Dispenser de água e gelo para maior praticidade, rack para organizar e manter suas bebidas sempre na temperatura ideal e controle inteligente, através do aplicativo Smart ThinQ. Só a LG tem. TURN DOWN! TURN DOWN! Uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! EEEEUHH! EEEEU proprio-es Energy Raz закcava-se. Yeah, EEEUVeIN! EEEECاش!